Xadrez fino e bem jogado, é simplesmente isso, vamos fazer um pontinho para tirar a zica, vamos sair da zica com a minha inglesa, vamos sair da zica, fechando o chat e vamos sair da zica com ela, a inglesinha, essa nunca me deixa na mão realmente, quer dizer, eu perdi uma partida com a inglesa, mas tudo bem, normalmente não me deixam na mão vamos jogar com D3, a inglesa com D3 mesmo, é 5 D3, vou jogar essa inglesa bem raiz, ele jogou esse, agora vou jogar D4, aí não resisto também. Ah, essa linha aqui, como que é? Interessante, não? O cavalo tá fora ali, né? D3, como é que é isso? Duvidosíssimo esse B3 aqui, mas tudo bem Não é xadrez ciência isso, mas que é um lance nojentinho, é, mas tudo bem Agora eu posso talvez tomar, né? Pelo menos, eu jogasse rápido, né? Ajudaria um pouco E aí 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 Caramba Se eu não tiver lance ganhadora aqui O xadrez tá mal feito Mas pode ser que esteja Porque dá uma C4 e toma Cavalo G6 Dá uma toma Torre D5 Dá uma toma Cavalo G6 Torre D5 dá uma toma É Shek Ai 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 Lance 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 Dá uma C4 Torre toma É 5 Exclama Não Hibispo toma Essa era esse lance Que eu queria fazer Torre D6 talvez Ah E aí E aí E aí E aí Não sei o que dizer Essa partida Mas A não ser que Não foi boa Isso vocês já sabem Essa altura do campeonato Ah, mas aqui eu queria ver uma coisa com vocês Porque Tive que enrolar ele nesse final Mas essa posição depois que ele toma Quando eu joguei D5 Confesso que eu estava me achando o bonzão da balachita Aqui, entendeu? Quando eu toco esse D5 Ah, vamos ver a barreira, né? Quando eu toquei Esse D5 Eu estava me achando o bonzão da balachita É, o final é importado, né? Mas não tem, o cara jogou bem aqui Eu achei que D5 era bom aqui Mas não H4 Tem outros lanços Toma, toma E torre, toma Não tenho lança aqui É, se cavalo G6 Ele joga a dama, toma Torre, toma Bispo, toma Não, eu toco 5 em 8 Cumpri A nota de corte, entendeu? Isso que é importante Então, toma C4 Ele jogou todos os únicos aqui também Torre D6 única também Dá uma C2 Eu joguei essa aqui Ah, ele deveria ter jogado É, toma D6 Não, barriga Disse que está igualado, né? Do jeito Mas igualado com P4 O meu peão a mais É melhor, né? Ele jogou aqui E aí ganhei fácil esse final Engraçado aqui Esse final aqui Eu ganhei tranquilo O cara veio atrás do meu peão Aqui já tem que ser Aqui ele já tem que se explicar um pouco Aqui já ficou perdido Xadrez fino e bem jogado Simplesmente isso Só eu que penduro os meus peões também, né? Só eu que penduro o ganho Tem que sobrar uma rebaba pra mim É, o toma C4 O cara jogou a torre D6 única A posição foi bem jogada O toma C4, a torre D6 É tudo bem jogado E a posição está empatada mesmo Só que aí entrou no final empatado O cara pendurou tudo, né? Tomei todos os peões do cara Tava o final de igualado de cavalos Eu fiquei com 4 peões a mais, né? Gostou dessa, hein, Thiago? Melhor igualado com o pior a mais Do que igualado com o pior a menos, concorda? Você entra lá Aí o computador diz Ô, tá igualado Tem duas variantes que estão igualadas Segundo o estoque Só que numa você está com pior a mais Numa você está com pior a menos Qual que você escolhe? Fica nessa reflexão Enquanto eu vou pro intervalo Buscar uma guia 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 Legenda Adriana Zanotto